Oportunidade de ouro, é sim que o Internacional vê os próximos jogos pelo Campeonato Brasileiro. Bom, como informei pra vocês nessa semana, a meta pra 2023, pra este final de ano, está definida. A busca pela vaga na Copa Libertadores da América 2024. Há esta confiança que sim, é possível devido à qualidade do elenco, agora o foco total no Campeonato Brasileiro e o desempenho do Internacional em campo. Hoje, o Inter é 12º colocado do Brasileiro, 10 pontos atrás do Fortaleza, 6º colocado. E como eu disse, os próximos jogos estão sendo vistos, tanto pela diretoria, comissão técnica e jogadores, como uma oportunidade de ouro pra acumular pontos, pra pontuar bem e se aproximar deste objetivo de uma vaga na maior competição do continente pra próxima temporada. Isso porque, nos próximos seis jogos, o Inter pega nada mais, nada menos que o 14º, o 15º, o 16º, o 17º, o 19º e o 20º colocados do Campeonato Brasileiro. Ou seja, vários times da parte de baixo da tabela. Então, há, neste momento, um consenso no Internacional de que é uma grande oportunidade que não pode ser perdida. Até por isso, o técnico Eduardo Cudê disse no discurso, após a vitória no Clássico Grenal, que agora é vencer, vencer e vencer. Há este entendimento que é possível vencer ao menos estas seis partidas consecutivas contra times que, sim, não vão facilitar pro Internacional. Contra times que, sim, estão ali apertados na luta contra o rebaixamento. Claro, convenhamos, Curitiba e América já estão rebaixados, mas estão ali naquela luta da parte de baixo da tabela. Mas que, mesmo com tudo isso, são muito inferiores tecnicamente ao Internacional. E não só tecnicamente, mas também em termos de elenco. Então, o Inter pretende se agarrar com unhas e dentes nessa oportunidade que está sendo vista como de ouro nestes próximos seis jogos do Campeonato Brasileiro. E antes da próxima informação, eu tenho uma oportunidade de ouro pra ti. Não pula que tu não vai te arrepender. Se tu tá acompanhando o meu canal, é porque tu é apaixonado por esporte, apaixonado por futebol. Então, se tu tá desestimulado no teu trabalho, tá cansado de todo dia levantar cedo e trabalhar em algo que não gosta, o que é que tu acha de trabalhar com futebol, com essa grande paixão nacional? Talvez em um clube de futebol ou até na imprensa esportiva? O Futebol Interativo tem diversas oportunidades pra ti. São diversos cursos especializados tanto no futebol quanto na área da comunicação esportiva. Então, aproveita essa barbada. Depois que tu assistir esse vídeo, clica no link que tá no comentário fixado e chama eles no WhatsApp. Sem compromisso. Diz que viu no canal do Lenon Haas e pergunta sobre os cursos. Se tu assinar hoje um curso com eles, tu ganha um descontaço. Mas tem que ser através do link e dizer que viu por aqui. E ah, muito importante. Futebol Interativo também oferece estágio em diversos clubes do futebol brasileiro. Aproveita essa barbada pra tu mudar de profissão, mudar de vida e trabalhar com o que tu mais ama. Repito, o link tá no comentário fixado. Bom, final de ano chegando, é natural que alguns contratos acabem terminando. Alguns vínculos chegando ao fim. E o Inter tem cinco contratos acabando no final do ano. Gabriel, Mercado, Cômulo, Rodrigo Moledo e Gia Dias. Dois desses não ficarão após o término da temporada. Casos de Gia Dias, que ninguém entende até hoje o motivo que veio. E é um cara que parece muito bacana. Trabalhador, batalhador, mas não tem qualidade pra estar no Internacional. E Rodrigo Moledo, que além da idade mais avançada, está envolvido em um caso de doping, aguardando contra-prova, aguardando julgamento, pra ver se voltará ou não a jogar futebol. Estes dois jogadores, então, não seguirão no Internacional após o término da temporada. Mas estes outros três casos já estão com renovações muito bem encaminhadas. Mercado e Gabriel já estão com as negociações bem avançadas pra renovação e devem seguir pra próxima temporada. Um caso um pouco diferente é de Rômulo. O jovem jogador chegou desacreditado no Inter e hoje, assim, peça muito importante. É um grande talento que tá sendo lapidado. Por que ele é diferente? Porque o vínculo dele não pertence ao Internacional, pertence ao Atletique. Ele está emprestado ao clube até o final do ano. Mas há este entendimento de que, sim, o Inter irá exercer a compra. O Inter deve desembolsar em torno de R$ 3,6 milhões pra adquirir o jogador. Então, destas cinco situações, Mercado, Gabriel e Rômulo ficam. Já Dias e Rodrigo Moledo encerram seus ciclos pelo Internacional. E pra gente encerrar o vídeo, temos que falar novamente sobre as eleições do Internacional. Porque tá muita fofoca em rede social, muitos boatos e uma das principais informações que têm sido repercutidas nos microfones, inclusive, é de um apoio de D'Alessandro, Abel Braga e Fernando Carvalho e Roberto Melo para a presidência do Internacional. Então, eu apurei algumas informações sobre esta situação e trago a partir de agora pra vocês. Começando por D'Alessandro. D'Alessandro, atualmente, é coordenador técnico do Cruzeiro. E ele já deixou claro que não vai se envolver nas eleições do Internacional. A assessoria do argentino rechaçou qualquer possibilidade de ele apoiar qualquer candidato nas eleições do Inter. Isso porque o motivo é claro. Ele tem contrato vigente com o Cruzeiro. Ele é profissional de outro clube e seria completamente antiético que ele participasse ativamente da eleição de outro clube brasileiro. Então, D'Alessandro, tá fora dessa equação. Agora, vamos pra Abel Braga. Grande Abelão, grande ídolo do Internacional. Situação muito parecida com a de D'Alessandro. Também está empregado. Diretor técnico do Vasco da Gama. Diante disso, Abel Braga também não vai se envolver nas eleições do Internacional. Repito, caso muito parecido com o de D'Alessandro. Então, ele não vai prestar apoio, não vai ajudar politicamente nenhum dos candidatos concorrentes. Nem Roberto Melo e nem Alessandro Barcelos. E, por último, Fernando Carvalho. O maior presidente da história do Internacional. O presidente que mais ganhou títulos na história do Internacional. os títulos mais relevantes da história do clube. Bom, ele é do mesmo movimento político, da mesma corrente política de Roberto Melo. Mas Carvalho já deixou bem claro que, segundo ele, o tempo dele já passou. É página virada. Que sim, ele vai apoiar Roberto Melo. Mas esse apoio deve ocorrer nos bastidores. Não publicamente. Não dando cara à campanha de Melo. Até porque Fernando Carvalho tem outros negócios envolvendo futebol. Como, por exemplo, um curso para formar executivos de futebol. Além disso, ele tem uma empresa que presta consultoria para clubes. Recentemente, inclusive, fechou um contrato com Curitiba. Que está na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, diante disso, o Fernando Carvalho não vai se envolver publicamente, ativamente, na campanha de Roberto Melo. Mas ele, sim, deve prestar apoio nos bastidores. Internamente, a campanha de seu parceiro político e também amigo. Então, estas são as situações deste bafafá, deste blá blá blá, desta situação toda que estão divulgando como verdade. De que D'Alessandro, Abel Braga e Fernando Carvalho vão se envolver ativamente nas eleições do Internacional. Não. Não vão. E antes de encerrar o vídeo, fica aquele convite maroto, como eu sempre faço aqui para vocês. Comenta aqui embaixo. O Inter acerta em tratar destas renovações destes três jogadores? E das dispensas de Gê Dias e Rodrigo Moledo? Tu acha que o Inter acerta? E sobre D'Alessandro? Tu gostaria de ver D'Alessandro ocupando, hoje, um cargo administrativo no Internacional? Ídolo como jogador. Inegável. Mas cada coisa é uma coisa. Tu gostaria de ver isso? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia. E se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!